RETURNAL Roguelike, jovem, sim, roguelike Bonitão, mano, parece ser muito bom Eu consegui jogar um pouquinhozinho, só pra testar Mais ou menos os comandos, mas eu pulei as cutscenes Pulei tudo, foi só entrar no jogo Joguei um pouquinho, falei, da hora, tá funcionando Vou gravar, espero que vocês gostem Obrigado, dona Playstation, por fornecer o jogo antecipadamente Eu posso jogar Os dois primeiros biomas do jogo O jogo tem seis biomas, né Quem jogou roguelike sabe mais ou menos como é que é o esquema Você joga, morreu, você volta Lá no começo do jogo e você tem que enfrentar Um labirinto novo, um desafio Novo, né, então recentemente A gente teve, por exemplo, o Dandy Ace Que é o jogo lá que eu dubluei, que ele é um roguelike Mais conhecidos tem tipo Biden of Isaac, que enfim, essa é a parada Você sempre que você morre, você volta Então, vamos ver o que RETURNAL Espera, porque é um jogo, mano, de última geração Lindão, com super gráficos Com uma ideia muito boa E, né, nível Playstation 5 O bagulho é louco, vamos embora então de RETURNAL Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Caso você queira ver mais conteúdo De RETURNAL aqui no canal Eu devo jogar bastante, principalmente em lives Minhas lives estão rolando lá na Twitch Todos os dias a partir das 11 horas da manhã Com atrasos O link da Twitch tá aí no topo da descrição Você pode clicar e seguir lá Pra ser notificado sempre que acontecer RETURNAL foi concebido para ser Uma experiência desafiadora Cada novo ciclo apresenta novos desafios Recompensas e alterações no mundo Você terá que se adaptar e resistir pra progredir Sempre que você morrer, né, né Vai voltar pro ponto do acidente Todo progresso não permanente será perdido Para suspender esse ciclo Use a funcionalidade do modo de descanso do console Ah, entendi É só, tipo, você não desligar o console Qualquer coisa pode parar no meio Ok Não é o nosso plano Eita, cara Eu tô nervoso Vambora É bom, mano É bom, é bom, é bom Já tô empolgado O espaço sideral São aerolitos, né, mano Vocês assistiam o Chapolin? Vocês assistiam o Chapolin? Vocês são muito mais novos que eu E não assistem o Chapolin, assim Os aerolitos São pedras voadoras Que bebês atravessam o espaço Bebês gigantes É isso Isso são aerolitos Existe Aproximação proibida Ó, você tá maluco, né, mano Voar pelo espaço Nossa, eu espero muito que no futuro a gente consiga Porque, mano Imagina que da hora, velho A visita de um planeta por fora Tá? 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 Eita, caralho Olha, a vibração no condor está insana Olha, cada movimento Nossa, que da hora A chuva batendo, eu estou sentindo Nossa, que da hora, velho E assim foi o acidente Que leva a nossa protagonista Para Returnal Nossa, a chuva batendo no controle, chat Eu queria que vocês pudessem sentir, mano Que é muito da hora isso, sério Nossa, que da hora Selene Da hora, estamos sem arma aqui Olha o estado da nave, moleque Você é louco Usar ele para aumentar Ele traz para correr rapidamente É isso mesmo Será que tem alguma coisa para explorar aqui? Beleza Pressionei o analógico direito Ele dá um mega scan na área Isso é bom Terei de abandonar o índice Vou rumo ao sinal da sombra branca Vamos embora Pulinho, rei Pulinho, rei Pior que eu estou sem arma, hein, mano Se aparecer bicho aqui, eu estou lascado Uma xenocivilização Ó, agora eu achei coisas Novo registro da base de dados Obolito Eu achei um obolito Olha aqui, ó Tem outra coisa aqui Isso é da hora Isso eu vi Selene Eita, caralho É nós, morto, mano É a minha arma Continuando em direção É a origem do sinal Cara, eu preciso falar Eu, a hora que eu vi isso aqui Eu parei Eu parei Eu me aqui Aí você vê aqui, ó E dá um tirinho E aí eu parei aqui já Porque eu queria deixar coisas pra gente É muito foda Porque é um roguelike Só que ela encontrou o corpo dela, mano E o que acontece nos roguelikes? A gente morre A gente é jogado lá pro começo, né Só que dessa vez Ela viu o cadáver dela, mano Que é, em teoria O que aconteceria num roguelike, velho Ia ter uma hora Que ia ter, mano 80 mil cadáver nosso, mano Aqui tem a base de dados Ali tem o mapa das ruínas Ué, é muito massa, não é? Eu achei muito massa É muito genial isso É um conceito É uma maneira de ver A parada do roguelike De uma maneira muito legal, né Eu achei sílphio Para reparar danos Headshot Ah, é muito bom, né, chat? Não é muito bom? Puta vida É muito bom, velho É um começo que eu achei muito foda Eu falei Caralho, esses caras já tiveram Uma sacadinha divertida aqui Requer uma chave Isso aqui, então, deve ser Para eu abrir no futuro Conforme eu for liberando As chaves do jogo, né É da hora Conforme eu vou andando A vegetação vai interagindo comigo, né, mano É meio da hora isso aí É meio nervoso Eita, caralho Olha o bicho vindo, moleque Aí, ó Olha eles comendo Olha eles comendo Olha eles comendo Outra selene É muito da hora Bem, então Bem, então Tome Tome Eita, eles só tiraram coisinhas À distância Tomem Tomem Fauna hostil eliminada A gente liberou mais um negocinho aqui Diário de patrulha Unidade de dados da Aster Mk12 Contendo gravação de áudio A gravação é dela mesma Aí, ó Os lugares se reorganizam Então a gente sempre enfrenta algo novo Não me lembro de gravar isso Olha que louco, mano São conceitos muito bons, né, velho O que que é isso aqui? Chave atropiana Abre portões e contê-nos fechados Ah, é a chave da porta lá de trás já, ó Tá safe, irmão Tá safe Mano, é muito bom, não é? A ideia do Do fato dela ir se encontrando E dela ir recuperando as coisas Lembra um pouco daquela pegada, né Do É que, mano, é um jeito legal de rever o O O Roguelike, né E lembra muito O Por exemplo, o Seven, né Não, não é Seven Como é que eu não É Amnésia Vocês já viram o Amnésia? Amnésia é um filme, mano Muito bom, velho Assistam Pressionado Utilizo o Impulso Noir para realizar saltos longos Tá lá Aproximação Potencialmente benéfica, é isso? Resina de Silvio Preenche a vida Eu não vou pegar porque eu tô com a vida cheia Eu vou deixar ele no mapa Será que ainda é com o Impulso? Encontrei sistema de segurança Ahn Você fica invulnerável a perigos e a maioria dos ataques inimigos Ok, ok Entendi Então quando eu uso isso aqui, ó Eu fico Untouchable É importante isso aqui É importante saber A gente tem um Porra, tem um dash meio apelão, hein, mano Caralho É um dash bem forte, mano Não sei como é que vai ser o nível dos bichos aqui Mas esse dash é bem broken Caralho É muito forte esse dash, mano É muito forte Vem então, bobão Ah, minha município é tipo Hum, agora que eu vi que vem aqui bobão Não, tem vários bobão Olha, eles vão atirando bolinha, ó Nossa, moleque Daqui a pouco esse negócio vai ficar cheio de bolinha, mano Quando tiver muito inimigo Visão melhorada Cadê esse fodido Toma, fodido Toma Beleza É, por enquanto Os inimigos básicos do jogo são suaves O problema é que se tiver grandes quantidades dele Esse tiro meio lento É sempre meio chato de desviar, né Porque você tá de boinha De repente pega um tiro em você Eu vi um brilho roxo ali no chão Aqui são provavelmente os recursos Tem que ver que recursos são fixos no jogo E que recursos são passageiros, né Normalmente tem uns recursos Jogue lá que tem uns recursos tipo Ah, isso aqui é a moeda do jogo, sabe Você vai, tipo, gastar ela com frequência Enfim, vamos ver Chave maligna Abre portões e contêineres fechados Mas está infectado com malignidade Então, calma aí Então eu tenho que refletir se eu vou pegar ela Ai, deve ser pra abrir isso aqui, será? Mas ali tem só uma cura Eu não preciso abrir isso aqui, né Pera, a porta parece que é aquela ali Vamos ver se eu vou precisar pegar aquela chave Ou se eu posso ir sem ela Se eu posso ir sem ela Eu vou sem ela por enquanto Eu não quero saber Que porra é essa, moleque Ai, que nojo Ai, que nojinho Ai, que nojinho Quando eu atiro sai um negócio da minha arma, né Descobri uma pilha de cadáveres de uma espécie alienígena Possivelmente os arquitetos destas ruínas Eita Esta poderá ser a sensiência que mete sinal de sombra branca Eita, ok Vambora Eu não sei o que é aquela bolotona ali não Mas a galera morreu na bolotona Será que vale a pena eu tentar pular na bolotona? Eu não vou não Eu vou morrer se eu tentar pular naquela bolotona Então eu não tô com cara de que eu tenho que ir ali não Opa Novo registro Bom, é legal que a gente tem uma visão de uma Selene que já passou por esse negócio várias vezes, né Só que agora é a nossa, é a minha primeira vez Não é a primeira vez dela, né Mas é a minha primeira vez Eita, caralho Eita, caralho Que isso, velho Eita, caralho Tá, já entendi já O movimento dele é básico Ai Quando ele é ameaça, eu tenho que esquivar Oh, meu dash é muito broken, mano Ai, eu errei Ai Tá, calma Só que eu... Se eu tomar mais um, eu tô morto, velho Nossa, se eu tomar mais um, eu tô morto, velho Ai, caralho Ai, caralho Ai Ai Ah, morri Morri, 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 morri Totalmente agressivo Eliminado com dificuldade Ok Entregulagem do traje Crítica, velho Item desconhecido Vamos ver Mano, olha o meu estado, velho Calibrador quebrado Concede uma pequena quantidade de proficiência Nossa, moleque Me rasgou, mano Me rasgou Caralho Vou até com mais cuidado agora, mano Se xingar minha mãe aqui Eu vou... Eu vou de base Puta, me diz que é uma cura, mano Por favor, velho Porque isso foi muito difícil, mano Caralho Foi uma briga muito difícil Ok Carregador de arma tropiana Concede as armas Um modo de disparo alternativo Ok Ok, isso é legal Isso é legal Um modo de disparo alternativo Para a nossa pistolita Tá, tem que destruir o bagulho ali Deve ser provavelmente assim, ó Só que eu tenho que recarregar a energia Para fazer o bagulho Ok Caralho, velho Ok, ok Tá tenso, mano Vou te falar que esse bicho agora Me deixou em choque, filho Oh yeah, baby Oh yeah É isso, chat É isso É isso É isso, senhores É isso, chat Eu não posso passar de 40 minutos nisso aqui, velho Eu tô empolgadão Então, aí tem esse treco aqui Beleza Já tem mais um bicho lá embaixo Ai, tem cura, velho Tô vendo a cura ali no mapa, ó Ainda bem que o mapa mostra tudo, mano Nossa, velho Tem outra cura por aqui, mano Vamos Ah, pronto Tem um bicho diferente agora Calma Acalmou, tá Eu tenho um cobertinho por aqui Oh yeah, tem mais um bicho ali no mapa, né Nossa Nossa, como eu sou burro, velho Eu me matei caindo, mano Não Olha o acidente repetindo, que da hora Da hora, da hora Mostrou uma cena de uma casa Vocês viram? Passou uma cena de uma casa Nossa, moleque Return, senhoras e senhores É isso Fui burro? Fui Mas qual é o problema? Eu não sei destruir aquela criatura ali Eu devia ter ido embora Mas eu decidi encarar Por que eu decidi encarar? Porque eu sou burro É isso Voltamos Voltamos Aéreos possui dois terminais para acessar o terminal principal e o de desafios O terminal principal pode ser usado para ver suas estatísticas gerais e informações contidando os registros da nave O terminal de desafios pode ser usado para acessar o desafio diário, onde você pode competir contra outros pratoleiros Assim que estiver desbloqueado Isso aqui deve ser o painel, então Inimigos eliminados 14, avaria 0, objetos coletados 158 Eu tenho uma matriz de base de dados, eu tenho um registro da nave com transmissões Serene Vassos, tem ordens para voltar, texto corrompido Abortar, texto corrompido Fischer 265 Atropopos, esse é o texto corrompido É isso, a gente tem uns pedaços de texto Então a nossa nave, por ela estar... Ah, eu baixei o Horizon Zero Dawn Complete porque está de graça, né? Depois dá aquela testadinha no Play 5 A gente tem um quartinho Eu posso dormir? Como é que é? Pode dar uma dormidinha, pode dar uma dormidinha, um relax Chat, vale a pena eu dizer para vocês, tá? Que está tendo uma diferençazinha de cores da minha placa de captura e do meu... Eu soei com a bolotona, com a bolotona de carne, velho Com a almondegona, almondegona Vou chamar ela de almondegona Que é uma almondegona, né? Ela soei com a almondegona, velho Minha nossa, minha nossa The Abdication of Zeus Caralho Principle of... É a Abdicação de Zeus Aí tem os princípios da aerodinâmica e de mecânicas práticas Tem alguns livros ali interessantes Tem alguns livros interessantes E é isso, eu acredito que a hora que eu saio da nave É aqui mesmo, ó Ah, olha o buraco que eu olhei aquela hora Não é o buraco que eu olhei aquela hora? É, ó Eu olhei aquela hora que ele pulou esse buraco na nave É o mesmo buraco, né? Eu retornou, porque ele fez uma volta É, eu tava falando que tem uma diferenciazinha na cor É, da... Do vídeo final O ciclo Cada vez que você move, você retorna ao local de colisão Sem armas, artefatos e recursos coletados no último ciclo Os seus registros da base de dados e seu equipamento permanente São mantidos de um ciclo pra outro ciclo Use esses itens permanentes para explorar novas áreas e utilizar atalhos Como eu sei o que que é um item? Ah, olha aí, ó Por exemplo, a skill lá A modificação da arma Eu acho que ficou Não, não ficou, não É, outra modificação Que... Que loucura, velho Outra modificação Bom, senhores A gente vai acabando por aqui Porque foi uma run Eu vou gravar a próxima run E vou soltar também ainda antes do lançamento do jogo É... E a gente pode avançar até o boss do segundo bioma Tá? Então é isso É o que eu sei Vamos jogando Eu achei divertido Aquela briga foi muito boa E eu quero saber o que vocês acharam Deixa o seu like Seus comentários aí embaixo Mais uma vez Muito obrigado A Playstation Pelo acesso antecipado E possibilidade de produzir esse conteúdo A Playstation É um amor É não? É nóis, chat Vamos acabando por aqui Muito obrigado que assistiu Um beijo Até a próxima É nozes E tchau